Eu sou, quem não me conhece aí, eu sou Juan Torres, eu já trabalho aí com, colaborando, colaboro com a Escola de Dados já tem algum tempo, já há alguns anos, e o meu trabalho mais permanente, eu trabalho no jornal Correio, aqui em Salvador, meu background é, eu sou jornalista, meu background é de jornalismo de dados, e aqui no Correio hoje eu sou responsável pela estratégia digital, e, enfim, aí, eu queria, antes da gente passar para o webinar aí, para o Tiago e para o Fernando, comandarem aí esse webinar sobre as finanças públicas dos municípios, né, que eles vão guiar a gente aí em como usar os dados do Tesouro Nacional, é um, inclusive um tema, né, a gente conversou com o Adriano, Adriano me pediu para, para, para ser host desse evento aqui, porque é um tema que tem tudo a ver com o curso que a gente está preparando, ele casa muito com esse curso que a gente está fazendo da Escola de Dados, que vai começar agora no dia 24, sobre jornalismo de dados local, né, esse curso, ele foi todo montado pensando justamente em quem precisa, como é meu caso, inclusive aqui, fazer reportagens locais, tem alguns problemas, né, tem alguns desafios específicos que quem trabalha com esses dados locais enfrenta, que é, em primeiro lugar, falta própria de treinamento mesmo, né, não existe muito treinamento, não existe muito acesso a treinamento, então a gente enxergou um pouco essa oportunidade de fazer um curso online, já que agora está todo mundo voltado para isso, é, como também é uma oportunidade de a gente fazer esse treinamento para o Brasil inteiro e expandir isso, é, e o segundo, é, o segundo desafio bem grande é encontrar a base de dados, né, é, o poder público local é normalmente muito carente, né, em publicação de dados, em disponibilização de dados, é, isso tanto por, muitas vezes, desconhecimento, e aí entra também um pouco a parte do curso de publicadores que a Escola de Dados também promoveu, é, muitas vezes é desconhecimento, outras vezes é falta de pressão mesmo, né, não tem, não tem muita cobertura local, isso gera uma bola de neve que faz com que o poder público também não acelere o passo na transparência e na disponibilização de dados. Então, enfim, foi pensando nisso que a gente montou esse curso, é, estamos muito felizes com o resultado, o curso, é, ele está montado em cinco módulos, né, ele vai ter aí um módulo de, de IBGE, o primeiro módulo IBGE com olhar muito, é, olhar muito interessante sobre as periferias, né, o IBGE é um dos únicos institutos e talvez o único instituto nacional mesmo de, de governo que, que tenha uma pesquisa específica para a periferia, para aglomerado subnormal e, então, infelizmente, esses dados são só trabalhados no censo, então, temos aí dez, dez anos de defasagem, né, do censo de 2010, mas ainda assim, tem um olhar muito interessante nesse, nesse módulo, é, porque em 2019 o IBGE disponibilizou dados de aglomerados subnormais por conta da pandemia, né, é, desculpa, em 2019 eles coletaram os dados para se preparar para o censo desse ano e, com a pandemia, eles liberaram esses dados preliminares, já divulgaram esses dados preliminares, é, então, tem aí um olhar bem bacana que o módulo traz para a gente poder usar, pelo menos, e trabalhar com esses dados de periferia aí do, do, mais atualizados. Depois tem um módulo de eleições, que é a Cecília do Lago, que é a responsável, né, talvez, vocês, provavelmente, vocês conhecem a Cecília, ela é repórter de dados, né, jornalista de dados da CNI no Brasil, e, então, ela fala sobre eleições e, 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 como usar dados eleitorais para construir mapas, para fazer, é, para lançar olhares interessantes sobre, sobre, é, sempre, sempre olhando nessa, na, para quem está cobrindo o local, né, a gente tem eleição municipal esse ano, então, é, está bem focado nisso. É, depois temos um módulo de, é, de educação, né, que é a, a Carol Moreno, Ana Carolina Moreno, que é da, da Globo, da TV Globo, é, e ela, é, pega dados também, né, que é um, é, uma coisa que a gente se preocupou muito, que é um pouco o que o Fernando e o Tiago vão mostrar hoje, imagino, é, é, capacitar as pessoas que estão fazendo esse, 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 essas coberturas locais a trabalhar bases de dados nacionais e fazer esse recorte local, né, isso é muito importante, né, porque as bases de dados nacionais, às vezes, são a única fonte de informação quando a gente está cobrindo a realidade local. Então, bom, a Carol faz isso muito bem com os dados do Enem, e, e aí, a, bom, o, 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 o terceiro módulo é baseado, é, muito nisso, né, na, na questão da educação de dados do Enem, depois a gente vem com um módulo que é, são, a, pessoas da Fiocruz que estão fazendo, vão ser os instrutores, o Diego, o Rafael e a Mônica, é, falando especificamente sobre dados de Covid, né, que, enfim, é, é, é o assunto desse ano naturalmente, e, e como que fazer uma análise bem local dessa, a, dessa pandemia e da, da evolução das curvas, vão fazer uma introdução muito boa sobre os conceitos, né, de, o que, o que fazer, o que, o que é certo e o que é errado na hora de fazer análise de Covid. E, por fim, a gente tem um dado, um módulo de LAI, né, que é a Maria Vitória do Fiquem Sabendo, que tá, vai fazer a instrução, é, sobre como usar a LAI, né, ou seja, você não conseguiu o seu dado de jeito nenhum, é, mas essa pressão sobre o poder público é importante para a divulgação dos dados. E, no final, como, para o gran finale aí, a gente tem um debate também, que a gente tá chamando de inspirações, que é um debate que vai, vai ser, vão ser pessoas que estão liderando iniciativas locais de dados, né, iniciativas que trabalham com dados locais e que estão transformando realidades a partir dessas iniciativas. Então, elas vão falar os desafios que elas enfrentam e também, é, enfim, fazer, mostrar um pouco do que elas conseguem fazer, mesmo com todas as limitações que a gente sabe que existem. Então, é isso, gente, é tudo isso para convidá-los também para o curso, é, convidá-los a, também, expandir um pouco a palavra sobre esse curso, divulgar, tem evento no Facebook, e, é, bom, outros recados aqui que, que são importantes da escola, e já tô terminando aqui os recados, viu, Fernando e Thiago, para passar totalmente a liderança para vocês aí do webinar, é, o CODA, né, o CODA tá com inscrições abertas, o grande evento da escola de dados aí, anual, é, já abrimos as inscrições, é, tem, bom, tem 24 horas de workshops, tem o desafio de fazer online esse ano, mas, é, enfim, é o CODA que vocês conhecem já, é, transferido para essa plataforma online, a gente espera, é, que tenha o mesmo sucesso das presenciais. São mais de 30 horas, o Adriano deve ter essa conta mais na conta da língua, mas, certamente, mais de 30 horas aí de atividades, né, workshops, debates, é, lightning talks, e a entrega do prêmio, é, Cláudio Weber Abramo, de jornalismo de dados, que também está com as inscrições abertas, aí, até 1º de outubro. É, então, o pessoal que tiver projetos para inscrever, tem aí mais 15 dias aí, para, 14 dias, para fazer essa inscrição, é, que é o prêmio de jornalismo de dados aqui, para, para, para jornalistas brasileiros, para projetos aqui do Brasil. Então, também, divulguem, quem tiver projetos aí, para, para escrever, é, é, é isso, gente, era esse convite que eu queria deixar para o curso, e vou passar, então, para, para, para o Tiago e para o Fernando falarem, especificamente, do Tesouro, e, porque, certamente, tem tudo a ver com, também, com o tema do nosso curso. Fernando, Tiago, é, obrigado pela, pela, por esse tempo de vocês, né, para oferecer para a gente esse treinamento, é, enfim, passo a palavra aí para vocês. Você vai fazer as vezes aí, de cerimonialista, Barba? Não, não, é você mesmo, começa logo aí. Obrigado, obrigado. Não, peraí, eu vou fazer assim, o Tiaginho, para quem não conhece, ele é um dos três, ou dois, ou um, primeiro cara que mais entende de dados fiscais no Brasil, então, esse é um cara que está super adequado para falar aqui sobre os dados que se referem ao SICONF, né, que são os dados federativos, e que é onde a gente vai explorar, principalmente, os dados do município. O Tiaginho, ele é da mesma turma que eu, no Tesouro Nacional, nós entramos juntos em 2005, tomamos posse no mesmo dia, né, ele é pernambucano, torcedor de Santa Cruz, e é um cara fantástico, e tem, e assim, se você não aprender com ele, ele não vai aprender com mais ninguém. Então, Tiaginho, bola com você aí. O que é isso, Barba? Que pressão, cara! Não, isso é exagero do Barba, mas assim, eu, de fato, entrei no Tesouro em 2005, minha formação é engenharia eletrônica, e eu fui parar na área de contabilidade lá do Tesouro, foi um choque, lógico, né, assim, mas foi uma experiência muito interessante, trabalhei muito tempo como responsável pela, por tirar dados do Ciaf, que é o grande sistema de informações contábeis, financeiras e orçamentárias, do governo federal. Então, a gente vai falar aqui sobre dados de municípios, principalmente, e esses dados são coletados por um sistema do Tesouro que se chama Cicomf. A minha grande experiência com Cicomf, na verdade, é como alimentador do sistema, eu alimentava os dados da União no sistema. Esse sistema, ele coleta dados de todos os governos, todos os estados, todos os municípios, praticamente todos os municípios, e do governo federal. Então, a minha grande experiência é muito mais como alimentador de dados do que como usuário. Desde que eu fui trabalhar nessa área lá com o Fernando, que aí eu comecei a mexer com o Cicomf, mas como analista de dados mesmo, né. Então, isso acho que até é uma vantagem, porque você tem uma área específica do Tesouro que cuida desses dados de estados e municípios, né, tem gente muito boa sobre isso, mas acho que uma vantagem de a gente falar sobre isso é porque a gente tem uma visão um pouco mais próxima de quem vai trabalhar, de fato, com esses dados. A gente está um pouco menos viciado, acho, nos jargões, naquele monte de conhecimento tácito ali que as pessoas não percebem mais, que sabem, e que as outras pessoas não sabem na hora de falar sobre isso. Então, eu tenho uma apresentação aqui rapidinha, que eu vou falar um pouco sobre que dados são esses, que é que o Tesouro tem de dados, que é que o Tesouro tem a oferecer em termos de dados dos estados e municípios. Uma coisa que a gente se frustra um pouquinho lá no Tesouro é que, assim, a nossa visão lá é muito financeira, então a gente tem muito dado de informação financeira dos estados e municípios e do governo federal. A gente não tem tanta informação dos resultados dessa movimentação financeira. Você vai ver lá que a gente tem dados de, por exemplo, quanto que o município gastou com o legislativo, quanto que gastou com a assistência social, quanto que gasta com saúde, quanto que gastou com a educação, quem consegue arrecadar com o PTU. Agora que, de fato, é feito com isso tudo, é algo que tá um pouco fora do nosso alcance lá dentro do Tesouro. Mas, como é a informação extremamente importante, essa variável financeira, eu acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou fazer uma visão geral e depois o Fernando vai mostrar uma aplicação que ele fez que facilita o acesso a esses dados. A primeira coisa do bingo é, vocês estão me ouvindo? O seu microfone tá no mudo? Vocês estão vendo a minha tela? Ah, eu não. Não. Na chat. No chat, né? Agora. Agora foi. Joia, valeu. Então, eu fiz essa apresentação muito à toque de caixa, tava sendo bem sincero, mas a gente tá à disposição pra tirar dúvidas de vocês depois. Então, eu quero falar de cinco coisas, basicamente. Na verdade, eu vou falar de três, de quatro, o Fernando vai falar da quinta. De onde vêm esses dados? Que dados são esses? O que é que você precisa saber sobre esses dados? Onde é que eles estão? E se tem um jeito mais prático de obter. Basicamente isso. Então, de onde vêm esses dados? O Tesouro tem esses dados porque tem um artigo lá na Lei de Responsabilidade Fiscal que exige que o Governo Federal promova uma tal de Consolidação Nacional das Contas dos Entes da Federação. Esse artiguinho aí é o que fundamenta praticamente todo o trabalho do Tesouro relacionado à coleta de dados de estados e municípios. Então, por conta disso, amparado por isso, o Tesouro passou a receber esses dados financeiros e contábeis dos entes. Lembrando que a LRF é lá de 2000. Então, desde 2001, a gente tem esses dados consolidados. Os dados em nível mais detalhado, nível de município por município, estado por estado, eles só vieram aparecer um pouco depois. E para fazer todo esse processo de consolidação dessas contas, o Tesouro meio que se investiu de um poder de regulamentar essas informações. Então, o Tesouro publica dois grandes manuais. Um é um Manual de Contabilidade Pública, ele tem um nome mais complicado do que isso, mas é um Manual de Contabilidade Pública, e um Manual de Demonstrativos Fiscais, que é justamente o que dá a forma de como é que esses dados têm que ser entregues para o Tesouro. A gente vai ver que esses dados, na verdade, eles são materializados em relatórios e, por sua vez, são divididos em demonstrativos, tabelas. E esse Manual do Tesouro é o que determina como é que essas tabelas têm que ter, o que é que essa tabela tem que ter. Então, que dados são esses? São dados que respondem a perguntas como essas aí. Então, sei lá, que município tem... Quanto que município arrecadou com o IPTU? Na verdade, que município tiveram algum receito de IPTU? Você vai ver que, na verdade, é uma minoria que tem arrecadação própria de IPTU. Muitos municípios nem sequer instituíram IPTU dentro dos seus limites. Outra informação, que municípios receberam mais transferências do governo federal e do governo estadual do que arrecadaram receita própria? É um spoiler para quase todos. Quase todos recebem muito mais transferências do que arrecadam receitas próprias. Tirando, assim, os capitais, municípios médios, quando você vai para os municípios menores, a gente tem uma divisão que é bem interessante, que você pega aqui um terço da população brasileira vive em municípios acima de 500 mil habitantes, que são 50 mais ou menos. Você tem um terço vivendo em municípios entre 50 mil e 500 mil e um terço vive em municípios menores do que 50 mil. Esses municípios de 50 mil praticamente recebem... Dependem dessas transferências para sobreviver. A arrecadação de transferências é maior do que a arrecadação própria deles. Outra coisa interessante que existe nesses dados é qual o gasto de educação dos municípios em uma determinada região, por exemplo. Ou qual o gasto per capita com o legislativo para cada município. Eu botei um asterisco aí porque você não vai ter essa informação diretamente. Quer dizer, per capita até tem, mas se você quiser, por exemplo, o gasto por vereador com o legislativo de cada município, é algo que você precisa de uma informação a mais. Qual foi a despesa com assistência social dos municípios do Nordeste? E muitas outras coisas que a gente consegue obter com esses dados. Na essência, são dados sobre receitas e despesas. Ou seja, a arrecadação dos municípios, a arrecadação dos estados e o gasto. Como é que eles gastaram aquele dinheiro que foi arrecadado. E, além disso, tem informações contábeis, que são balanços contábeis. Mas a gente já está em uma seara bem técnica. Balanço patrimonial, balanço financeiro, demonstração de variações patrimoniais. E, assim, para a maioria das análises ainda não é muito utilizada esse tipo de informação. O principal são as receitas e as despesas. De todos os níveis e em diversas óticas. Porque, aqui no Brasil, a gente tem diversas maneiras de repartir o orçamento. Então, quando você olha assim, uma dotação orçamentária, um gasto orçamentário que foi autorizado pela lei orçamentária, ele é classificado sobre várias óticas. Essas classificações buscam responder perguntas como em que vai ser aplicado aquele recurso? Com o que vai ser gasto? Em qual área da atuação governamental aquele gasto está classificado? Então, tudo isso é respondido por algum tipo de classificação. É por isso que é tão complexo e detalhado esse tipo de informação que a gente vai lidar aqui. A gente vai mostrar, por alto, como é que a gente se localiza nisso. Então, o que você precisa saber sobre esses dados? A primeira coisa é que é um desafio. Porque essas informações, elas não estão disponíveis de uma maneira muito simples. Essas informações estão espalhadas em vários relatórios periódicos que os municípios têm que publicar e entregar para o Tesouro. Esses relatórios, por sua vez, são divididos lá em tabelas. Tem relatório que tem tabelas. Você tem, sei lá, dezenas de tabelas, às vezes. E cada tabela dessa é feita de linhas e colunas. E tudo isso daí é cheio de termos técnicos. Você vai ver assim, eu quero saber qual é o gasto com a educação. Aí existe um relatório, que é o relatório resumido da execução sanitária, que tem uma tabela específica sobre isso, que é a tabela do gasto com a educação. E essa tabela, sei lá, são duas tabelas, na verdade. Tem dezenas de linhas, tem, sei lá, dez colunas. E o que você quer, na verdade, é uma informação que está perdida no encontro de uma linha com uma coluna. Esses relatórios, infelizmente, eles foram ficando cada vez mais complexos. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que eu falei que o Tesouro foi definindo manuais que definem como é que essas tabelas são montadas, que informações precisam existir dentro de cada tabela. Uma coisa que eu coloquei aqui para me lembrar, e acabei não me lembrando, é que nos últimos anos a gente tem tido cada vez mais a participação dos entes nessa discussão. Então, o Tesouro organiza o que é chamado de câmaras técnicas. E nessas câmaras técnicas, representantes de estados e municípios, e principalmente os tribunais de conta, podem participar e dar sugestão e votar em alterações desses manuais. Então, a coisa tem ficado um pouco mais democrática, mas isso tem trazido também mais complexidade, porque os tribunais estão sempre interessados em que no demonstrativo, que mostra qual é o gasto mínimo com a educação, você me mostre uma série de outras informações complementares que é interessante para a auditoria, mas que para quem está lendo aquele demonstrativo fica extremamente complexo de tirar a informação essencial no meio daquilo ali tudo. Então, a gente tem três grandes conjuntos de informação. Vocês vão ver que a ferramenta que o Barba montou tenta abstrair um pouco essa complexidade de que relatório, que tabela, onde é que estão essas informações. Mas, assim, só para a gente se situar. A gente tem três grandes conjuntos de informação que todos os governos, estados, municípios e União precisam publicar. Um é o relatório resumido de execução cimentária, relatório de gestão fiscal e contas anuais. E o Tesouro tem trabalhado também em disponibilizar o que vai ser a mãe de todas essas informações, que é a matriz de saldos contábeis. Seria a contabilidade bruta de cada município, de cada estado, no nível de detalhes suficiente para montar cada tabela de cada relatório desse. Então, é um projeto bem ambicioso, que já vem sendo tocado há muitos anos. Esse ano, o Tesouro começou a coletar as primeiras matrizes de saldos contábeis. É algo extremamente complexo, mas que tem muito potencial aí pela frente. Ainda está numa fase de adequação, de encontrar um melhor formato. Os municípios ainda estão lidando, tem um desafio muito grande, principalmente com municípios pequenos, de ter estrutura e pessoal capacitado para conseguir fornecer esse nível de informação. Mas a ideia é chegar num ponto em que os municípios entreguem sua contabilidade bruta e o Tesouro consiga montar cada uma das tabelas de cada um desses demonstrativos automaticamente dentro do sistema, sem que ele precise entregar o demonstrativo pronto. E aí tem outra discussão em cima disso, que é, existe uma diferença entre o que o município declara de informação para o Tesouro e a informação, de fato, conforme sua contabilidade. Essa é uma questão bem delicada, bem difícil. O Tesouro tem um trabalho há alguns anos de recalcular coisas como, por exemplo, a despesa com o pessoal dos estados. Então, os estados divulgam lá, no relatório de gestão fiscal, que eu vou falar já já, qual é a despesa com o pessoal deles. A despesa com o pessoal é algo que é objeto de um limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Então, os estados só podem ter determinada despesa com o pessoal até certo percentual da receita corrente líquida. E aí, assim, quando você olha um demonstrativo de um estado claramente quebrado, e você olha lá que está tudo bonitinho, está tudo dentro dos limites, mas quando você vai olhar a contabilidade dele, você vê que existe uma série de procedimentos ali que foram feitos e, na verdade, não deveriam ter sido feitos. Então, o cara está considerando despesa com determinada coisa como sendo despesa com inativo, ou não está considerando despesa com inativo no cálculo. Então, isso é uma briga eterna entre tribunais de contas, com o apoio do Tesouro para refinar essa informação. E com essa matriz de saldos contábeis, quem faria esses cálculos seria o próprio Tesouro. O Tesouro é que, com base na contabilidade bruta dele, montaria cada um dos demonstrativos. E aí a gente saberia qual é a despesa com educação, qual é a dívida, qual é a despesa mínima com saúde e educação. Tudo isso que hoje a gente tem de forma declaratória. Então, o relatório resumido à execução sanitária, ele é um dos relatórios mais antigos, ele foi criado pela própria Constituição, lá em 88. E ele não tinha muita forma e com a LRF e os manuais do Tesouro, ele foi ganhando cada vez mais forma. E o relatório resumido, resumido do governo federal, que era o que eu fazia, por exemplo, ele tinha 120 páginas de tabelas, só tabelas, tabela, tabela, tabela. É o relatório resumido. Esse que é o grande desafio nosso, é como navegar no meio de tanta complexidade. Então, ele contém informações na essência interessantes, que são informações como gasto mínimo, saúde e educação, receita de despesas com previdência. A despesa com o INSS aparece só no relatório da União, porque é quem gere o INSS. Mas nos estados e municípios, você tem aqui as despesas com previdência do setor público, do servidor. Você tem informações como a receita corrente líquida, o resultado primário e a execução de restos a pagar. Existem outros demonstrativos, mas esses são os principais. É um relatório que é divulgado a cada bimestre. Então, 30 dias depois de acabar o período, o bimestre de referência, os municípios têm que publicar esse relatório e entregar o Tesouro no sistema que a gente vai mostrar já já, que é o segundo. Então, ele tem sempre um atraso de 30 dias em relação ao bimestre de referência. Mas é o relatório mais tempestivo que a gente tem. O relatório de gestão fiscal é um relatório quadrimestral, ele é mais focado. O relatório de resumir execução assomentária é bem amplo. O relatório de gestão fiscal é bem mais focado nos limites que a própria LRF criou. Ele é um relatório criado pela LRF para fiscalizar os limites que a LRF criou. Então, que limites são esses? A despesa com o pessoal é o tamanho da dívida, o volume de operações de crédito dentro de um ano, as operações de concessão de garantias, que é quando, por exemplo, quando a União dá uma garantia para que um Estado possa contratar um empréstimo com o Banco Mundial, por exemplo. E um outro demonstrativo bem importante que é para verificar se o saldo do caixa que o governante está deixando é suficiente para cobrir as obrigações que ele assumiu, que vão se transformar em restos a pagar. É uma informação bem interessante, principalmente em fim de marato, que é o caso agora que a gente está vivendo nesse ano. E tem as contas anuais, que é o relatório mais tradicional que a gente tem aqui dentro desse escopo de Estados e Municípios. ele é anual, mas ele é também o que traz as informações mais detalhadas hoje, porque ele traz informações quase brutas de receitas e despesas no menor nível de detalhe da informação que existe em nível padronizado nacionalmente, que são as naturezas de receita e natureza de despesa. O Babo vai mostrar um pouco isso na prática, como é que é. E traz também a despesa por função e subfunção, que são informações bem interessantes. Então, assim, esses principais classificadores de que a gente está falando aqui. No âmbito da receita, você tem a natureza da receita, que é um classificador hierárquico extremamente complexo, mas que lá dentro você vai encontrar coisas como o identificador da receita que foi arrecadado pelo PTU, receita com ISS, receita de ICMS, receita de transferência da União, transferência do Estado. E essa é a informação que existe nesse relatório de contas anuais. No lado da despesa, a gente tem essas informações por natureza da despesa, que também é bem detalhada, é um relatório bastante extenso, mas é onde a gente descobre coisas como qual a despesa com o pessoal, qual a despesa com o investimento, despesa com contratação de serviços, despesa com doação, despesa com contratação de serviços de consultoria, com terceirização, está tudo identificado em algum tipo de natureza da despesa. E o outro classificador que é bem interessante e que é padronizado nacionalmente é o classificador de função e substituição, porque ele vai indicar em que área está classificada aquela despesa. Ou seja, é ele que vai me dizer qual é a despesa com assistência social, segurança pública, com saúde, com educação, com judiciário, no caso do governo federal, com legislativo, com meio ambiente e assim por diante. Então, ele acaba sendo um demonstrativo que tem bastante potencial de uso. Então, assim, só para a gente não se perder, dentro do relatório resumido de execução cimentária, tem uma série de tabelas que tem uma finalidade mais ou menos específica. Então, tem uma tabela que serve para demonstrar que aquele município está cumprindo o limite mínimo exigido pela Constituição para gastos com educação, para gastos com saúde. que é uma tabela que vai mostrar qual foi o resultado primário dele, detalhado. É uma tabela que vai me dizer como é que está o equilíbrio do sistema previdenciário dele, qual foi a receita, qual foi a despesa. O relatório resumido, ele é bimestral e, por outro lado, a gente tem esse de contas anuais que, infelizmente, ele é anual, como o próprio nome fala, mas ele acaba tendo a informação mais detalhada, menos fechada como os outros relatórios. Então, ele que tem está aqui a despesa total dividida por esse classificador que eu estou chamando de natureza de despesa e está aqui a despesa total dividida por esse classificador que eu estou chamando de função e simplificação. Está aqui também toda a receita que o município arrecadou pelo classificador de natureza da receita. Então, ele é bem mais detalhado, ele é mais interessante nesse sentido. O problema dele é que ele é anual e, por ser anual, ele só é atualizado lá para o meio do ano, a partir de abril até junho que os entes têm para alimentar essa informação dentro do sistema do tesouro. Outra coisa importante que a gente vai encontrar quando lida com essas informações é o conceito de fases. Como eu falei, cada demonstrativo, cada tabela dessa tem uma série de linhas e tem uma série de colunas. Geralmente, as colunas vão indicar mais ou menos essas fases. Então, um demonstrativo que fale de despesa, está lá, despesa com educação. Ele vai ter uma coluna lá que vai falar em dotação, ou seja, quanto foi autorizado o orçamento para aquela despesa, quanto foi empenhado, ou seja, o que é o empenho? É a fase onde você está ali no momento de contratar a despesa. Sinceramente, ela é a fase considerada, a fase oficial, o momento em que ocorre a despesa orçamentária pela lei que a gente tem de finanças públicas, que é uma lei lá de 64. eu, sinceramente, acho mais interessante se eu olhar para o pago, indo direto ao assunto, porque eu também não quero cortar o tempo do barro. Ou seja, o pago é quanto efetivamente o município já pagou para o fornecedor, ou seja, aquilo ali já saiu dos cofres, já saiu do Tesouro Municipal, Estadual ou do Tesouro Nacional e já foi pago. A fase da liquidação, que é a fase anterior, ela indicaria quando já foi contratado e o serviço foi entregue. Falta só o governo pagar para um determinado fornecedor. A diferença entre essas duas coisas é a informação interessante, porque dá uma ideia de qual é a dívida que aquele município tem de curto prazo para pagar aos seus fornecedores. Ou seja, aquilo que já foi entregue, ou seja, está como na coluna de liquidado, mas ainda não aparece na coluna de pago porque ainda não foi desenvolvido. E aí, onde é que estão esses dados? Estão em vários lugares. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu trocar de sair aqui da apresentação e compartilhar aqui. Então, assim, essas informações, elas estão principalmente nesse portal aqui, que é o portal do SICONF. Então, o SICONF é o sistema que coleta todos esses relatórios com todas essas tabelas. então, ele foi criado recentemente, em 2013, 2014, por aí. Antes disso, existiam os outros sistemas extremamente limitados para coletar esse tipo de informação e o SICONF foi um grande avanço. O SICONF permite que depois que esses dados foram carregados por cada município, por cada estado, que a gente tem acesso aqui de uma maneira simples, não é tão simples, mas é bem mais simples do que era para a gente poder consumir esses dados. Então, aqui dentro da página do SICONF, SICONF.tesouro.gov.br, vocês estão vendo essa tela? Tá, beleza. Eu tenho aqui uma aba de consultas, tem uma série de outras informações aqui, mas no momento o que é mais interessante é essa aba de consultas e dentro dessa aba de consultas eu tenho uma opção que é consultar FIMBRA. Esse FIMBRA vem de Finanças do Brasil, que era o nome antigamente que era dado a essa Consolidação das Contas. E dentro desse FIMBRA eu tenho aqueles três grandes relatórios, Contas Anuais, RGF e REL. A primeira dificuldade é essa, eu queria só saber a despesa consistente social. Onde o danado está isso? Como é que eu vou saber? Então, essa é uma grande dificuldade, porque aqui é muito orientado para o relatório onde está a tabela, onde está aquela informação. Então, se eu dou uma olhada, por exemplo, numa tabela como a de Contas Anuais, ele vai me abrir uma página onde eu posso consultar desde 2013 e posso selecionar qual é o escopo que eu quero. Eu quero selecionar o município específico, quero todos os municípios, todas as capitais, quero todos os estados. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, todos os municípios e em seguida eu teria que selecionar qual é a tabela que me interessa. Então, aí é um outro nível de conhecimento exigido do usuário. Então, qual é a informação que me interessa. Então, aqui, como eu falei, nas Contas Anuais a gente tem várias demonstrações contábeis, como balanço patrimonial, variações patrimoniais. O que é mais interessante são as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias, que são despesas por classificação econômica ou por natureza de despesa. Isso aqui me diz com o que está sendo gasto e a despesa por função. Em que área está sendo gasto? E, além disso, eu tenho aqui execuções de regras de apagar. Regras de apagar são despesas que não foram executadas dentro de um exercício e que passaram para o próximo exercício. Então, eu posso ir, por exemplo, em despesas por função. Tem um campo aqui que é importante, que é o período de homologação ou retificação. E aí, é preciso saber que essas informações que os estados e municípios informam, elas estão sujeitas a retificações posteriores. Então, é muito comum ele, ah, entregou o dado para cumprir o prazo, mas sabe que está com algum problema naquele dado, está incompleto e ele vai fazer a retificação posterior. Isso acontece. Então, aqui você conseguiria limitar para determinados períodos, ou seja, não, quero ver só o que foi entregue até determinada data, não me interessa se foi feita uma retificação de tempo. E tem um capt aqui e o que ele vai baixar, não vou perder esse tempo aqui com vocês, ele vai baixar basicamente um arquivo zip que é uma planilha nesse formato. E aqui dentro, vejam que ele me geraria uma planilha dessa para cada tabela, de cada relatório, para cada escopo daqueles que eu estou solicitando. Daqui eu pedi municípios dentro de contas anuais pegando a despesa de função. E aí eu vou ter no formato, pelo menos está no formato tidy, eu tenho aqui a instituição, que seria a prefeitura de não sei da onde, eu tenho o código do IBGE, tenho a coluna, que é justamente seguindo formato. Tiago, eu pelo menos não estou vendo sua tela. Não, verdade. Para mim a tela está travada aqui também. Espera aí, deixa eu trocar. Foi mal. Ainda bem que você falou. meu maior medo agora com esse negócio de zoom é que nem outra coisa que eu li outro dia, que é você ficar vocalizando slides para o nada. Está lá falando, 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 ninguém está entendendo nada e ninguém está... A Thaís sabe que eu sou craque nisso, não é Thaís? Então, isso aqui é um formato de uma planilha dessas do Ciconta, do jeito que ela vem. Então, é uma planilha extremamente extensa. Não vou mostrar o R aqui, porque senão ele vai perder. Mas, por exemplo, aqui eu tenho quase um milhão de registros, porque eu vou ter aqui em cada linha cada um dos municípios, para cada município cada uma das colunas e para cada coluna cada uma das contas, que seriam as linhas. O que ele pega, na verdade, aqui é o demonstrativo do jeito que estava lá numa planilha do Excel, quebra aquilo em linhas e colunas, empilha e traz essa informação. Então, por exemplo, se eu quero uma informação de despesa com assistência social, eu poderia filtrar aqui todas as contas onde aparece assistência social, poderia escolher a coluna que me interessa, por exemplo, não quero saber despesa empenhada, nem quero saber despesa liquidada, quero ir direto para a despesa paga. Então, teria que selecionar a coluna de despesa paga, a coluna de conta e aí ele me traria aqui qual foi o valor da despesa paga com assistência social para cada um dos municípios que entregaram as suas declarações. Tem um código de IBGE aqui, então, é um formato bem interessante para você plugar com outras informações. Então, assim, se você importa isso no ER e usa aquele pacote lá de GLBR para conseguir os mapas de cada um dos municípios, o mapa do Brasil dividido em municípios, você, com alguma facilidade, você consegue, com alguma facilidade, para quem tem conhecimento de ER, você consegue montar um gráfico interessante dividido geograficamente. Mas vejam que até você chegar nessa informação, está se supondo que o usuário teve uma série de conhecimentos prévios. Ele sabia onde olhar, qual era o relatório, qual era a tabela, ele sabe que coluna que interessa para ele e o que é que significam essas contas. Então, assim, é uma informação que está disponível, está bem aberta, mas não é uma informação tão simples de ser usada por qualquer pessoa. E outra coisa é que vejam que aqui eu estou selecionando um exercício específico, 2013, no caso. Se eu quisesse os dados de 2014, eu teria que baixar de novo 2014. Se eu quisesse 2015, eu baixaria também um planilho específico para 2015. Teria que dar uma suada e juntar tudo em algum sistema, seja ER, seja Python, mas você consegue sair do outro lado, mas não é algo simples. Essa que é a grande coisa. O nosso esforço, lá no nosso grupo, é de tentar transformar essas coisas em produtos, transformar essas coisas em coisas mais simples. Seja tentando explicar que coisas são essas, que é o que eu estou tentando fazer aqui, mas, assim, nesse espaço de tempo não dá para a gente entrar em grandes detalhes, mas a gente fica à disposição para detalhar, para tirar alguma dúvida que vocês têm, para ajudar quem esteja batalhando com esses dados. e a outra é produzir produtos, aplicações que consumam esses dados e forneçam o dado da maneira mais simples para o usuário. É isso que o Fernando vai mostrar. Seria o meu quinto passo aqui. Seria justamente ter um jeito mais prático de obtê-los. É isso que o Fernando vai mostrar aqui. É uma aplicaçãozinha que ele fez que meio que tenta abstrair toda essa complexidade de tabela e relatória. para o usuário para simplificar o acesso a esses dados. Pode ir lá, Bárbara. Pega fogo. Tá, joia. Bom, vou apresentar aqui o nosso produto e qual é a ideia aqui? Esse produto é uma evolução de algumas ideias anteriores. A gente, meio caminho entre essa página aí do Cconf e o que eu vou mostrar agora, a gente desenvolveu uma library, um package em R que consome um API que você consegue programaticamente fazer esse consumo desses dados que o Thiaguinho acabou de mostrar. Só que o que a gente percebeu é que ainda tem muita dificuldade, principalmente, tem muita necessidade de se entender a estrutura das planilhas, e é muito lento também. Então, a gente acabou partindo para o desenvolvimento dessa solução que eu vou mostrar agora e que a gente tenta tirar questões de lentidão do sistema e também algumas questões da complexidade do Cconf. Eu vou compartilhar a tela. Eu costumo ser... Eu quero... Screen... Ok. Imagino que vocês estejam vendo, né? Ok? Sou. Essa é a tela. Massa. Essa é a tela do nosso sistema, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente ir montando passo a passo uma... uma... como se fosse um tipo um chatzinho, um chatbox, digamos, um chatbot, aliás, em que você fosse diminuindo a complexidade que é o uso do Cconf e no final você tenha o dado que você quer e exporte isso para ser S&V, tá? Então, o primeiro passo que tem aqui é a seleção do tipo de consulta. Esse tipo de consulta ele está associado por enquanto a essas três... carinhas aí. Receita orçamentária, despesa orçamentária, despesa por função, mas como o próprio Tiaguinho já indicou, existem diversos outros relatórios, diversos outros dados que estão disponíveis no Cconf e é por isso que eu vou agora até lançar aqui uma enquete que eu não sei como é que a gente faz para lançar uma enquete. Deixa eu ver aqui. Como é que faz? Alguém? Tu sabes aí? Adriano. Ah, olha aí. Já está rolando a enquete, né? Então, esses três caras aqui são os três caras que a gente tem atualmente, mas a gente pode colocar outras opções para pegar os dados lá do Cconf. Então, tem uma opção, por exemplo, da gente pegar especificamente as despesas de pessoal e a ideia seria a gente tentar pegar aquele parâmetro de despesa de pessoal que a LRF considera para cada um dos municípios dos entes federativos. A receita corrente líquida é uma variável importante porque ela pega a receita total que cada ente tem e tira dela principalmente a questão das transferências que eles recebem, que os entes recebem de outros entes, né? Então, e isso acaba sendo importante como parâmetro para atingimento de metas da lei de responsabilidade fiscal. A meta de gastos com saúde que é o gasto mínimo de saúde e o gasto mínimo com educação são outras informações que a gente pode disponibilizar. Então, está aí nessa enquete para a gente fazer, tá? Bom, então, o que acontece? Aqui, a gente, o primeiro passo desse processo de chatbot, digamos assim, é a escolha do tipo de consulta por default que é a receita orçamentária. Aqui, nós temos as instruções de cada um dos passos desse processo do chatbot, digamos assim, e aqui tem o detalhamento sobre a escolha que você faz. Então, eu escolhi aqui receita orçamentária e você tem aqui o detalhamento do que significa receita orçamentária, indica aqui a fonte do dado e tem uma nota metodológica justamente indicando que os dados são declaratórios e informados pelos próprios ventos. Esse mapa lindão aqui do Brasil ele está todo pintado porque por default o ente federativo que está sendo mostrado é a própria União, tá? Essa segunda aba aqui ela já vai mostrar os dados brutos dessa minha escolha receita orçamentária para a União, tá? E aí, o que é que você pode fazer com esse dado de receita orçamentária, por exemplo, tá? Como o Tiaguinho falou, esse é um dado esse é um dado que vem do demonstrativo de contas anuais, então ele ele é um dado super completo e você pode fazer algo parecido com isso aqui, tá? Você pode pegar toda a estrutura de receitas de um determinado ente e ver como é que eles se fundem até chegar no total de receitas. Então, indo aqui de trás para frente, nós temos o total de receitas que ele é composto por receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes, por exemplo, por sua vez, tem impostos, contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviço, além desse outro carinha aqui. Receitas de capitais tem esses sujeitos aqui. Impostos, taxas de contribuições vêm desses caras, contribuições vêm desse cara, receitas patrimoniais vêm desses caras aqui. E aí, o que acontece? Cada ente federativo vai ter um desenho bem diferente desse. Se a gente for para os municípios, principalmente municípios de pequeno porte, você vai ver que é uma grande... parte das receitas vêm de transferências e o que não é o caso da União. Então, você pode ter uma noção de como é que os dados, como é que as receitas se compõem e pode ter principalmente essa noção da capacidade recadatória de um município, por exemplo. E aqui, a gente até coloca essa brincadeira aqui da música lá do Luiz Gonzaga, que é o riacho do navio, que é esse cara aqui que corre para o Pajeú, o Rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o Rio São Francisco vai correr no meio do mar, que está aqui no meu tweet. Aproveito e faço propaganda aqui no meu tweet para ganhar mais seguidores aqui. Então, esse aqui é o que a gente consegue fazer com o receito orçamentário. Eu vou voltar para cá. A despesa orçamentária também, ele é uma conta, vem do demonstrativo de contas anuais, também é uma estrutura extremamente hierarquizada, que você também consegue fazer um esquema igual aquele que eu acabei de mostrar, um gráfico aluvial. E tem aqui o despesa por função, que é o que eu gosto mais de mostrar. Despesa por função, ele vai indicar quanto se gasta nos entes federativos para as despesas típicas de governo. ou seja, por exemplo, aqui que está marcado por default o governo federal, a gente também tem por default as despesas de educação e saúde acumuladas, e a gente tem esse valor aqui para o ano de 2019. Eu vou passar para o próximo passo. Observe, quando eu passei para o próximo passo, já mudou aqui as instruções, e aqui eu vou indicar quais são os anos que me interessam. Então, aqui a gente já vê claramente uma vantagem em relação àquele CICONF, que você pode colocar mais de um ano na sua seleção. Estou colocando aqui 2019 e 2018, aqui já está atualizado e aqui já aumentou o valor total. Vou para o próximo passo, que é indicar a fase da despesa, aquilo que o Tiaguinho acabou de falar, despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Para esse relatório especificamente não vai aparecer despesas pagas para a despesa por função, mas para aquele outro lado de despesa orçamentária e despesa paga ela é uma opção válida. Em seguida, a gente pode indicar aqui quais são as funções de governo que interessa na sua exploração. Então, educação e saúde são as que mais importam, normalmente as pessoas mais se interessam, mas tem todo esse rol aqui colocado aqui em ordem alfabética, administração, agricultura, e um que o nosso chefe gosta muito que a gente pede para que a gente mostre muito frequentemente é o gasto com poder legislativo. Então, eu incluí ali essa função de governo e aqui já foi acrescentado nessa opção aqui. E agora, a gente vai para o escopo da consulta. Está certo? O escopo default é o do governo federal, por isso que está pintado todo o mapa, mas eu posso selecionar estados e aí, quando eu faço isso, vou começar a pintar estados específicos. O estado default é o estado de São Paulo, que é aí onde a gente escolheu, não por acaso, que é o estado mais rico, onde tem mais gente e onde tem mais jornalistas de dados. então aí a Carol e outros jornalistas de São Paulo já se sentem representados aqui pela opção default, mas você pode acrescentar outros estados como a nossa terra, não é, Thais? E aqui Pernambuco, falando para o mundo, que é o caso do Tiaguinho. Acho que a Denise também é paulista, não é, Denise? Tanto aqui São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ir acrescentando aqui que não tem problema. Tá bom? Então, à medida que a gente vai acrescentando os estados, eles vão sendo pintados e aqui há uma divergência nas cores, que é justamente esse degradê em que as cores mais quentes estão associadas a valores menores e as cores mais frias a valores maiores. E aí o que a gente percebe é que há uma discrepância tão grande de São Paulo em relação aos outros estados, inclusive Rio de Janeiro, que São Paulo é o único estado que fica com a cor fria, as outras ficam com as cores quentes. E aí a gente vai para o que nos interessa, que é municípios. E, de novo, está lá o município de São Paulo, agora como default. e aí no caso de municípios, as cores que aparecem aqui, no caso dos estados, a gente viu que, na verdade, a gente estava jogando mais com valores acumulados, não estava fazendo uma razão, mas no caso de municípios, por conta da grande discrepância que tem quando a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, e coloca com municípios extremamente pequenos, então não fazia muito sentido a gente colocar o valor total, a gente deu uma normalizada pelo número de habitantes. Então, esse carinha aqui, ele vai mostrar a cor do somatório dos anos que foram associados dessas três funções dividido por habitante. E aqui é onde a gente acha que pode ser um grande fator de motivação para vocês, jornalistas, utilizarem, principalmente para quem trabalha com coberturas mais locais. Por quê? Porque você pode, por exemplo, escolher uma lista de municípios. Você tem aqui São Paulo, mas você pode escolher, por exemplo, querer comparar São Paulo com Rio de Janeiro e também com Belo Horizonte e Vitória. e aí você teria as quatro capitais da região sudeste para fazer uma análise específica sobre esses quatro municípios. Então, aqui os quatro pontos ficam pintados aqui. Mas, você pode também optar por escolher todos os municípios de uma determinada unidade da federação. E aí, você clica lá e quando você faz isso, algumas opções demoram um pouquinho mais, você pinta todos os municípios de uma determinada UEF. Então, o default aqui é São Paulo, mas você pode acrescentar qualquer estado da federação aqui. Então, aqui vem outras possibilidades. Mesorregiões. Outro dia, a Carol estava perguntando sobre como obter no IBGE essas formações de mesorregiões. Aqui tem, então, são todas as mesorregiões categorizadas pelo IBGE. Então, você pode comparar, por exemplo, a metropolitana de São Paulo, que é de foco, a região... Existe uma região da BCD paulista? Não sei, eu não conheço. São Bernardo. Existe. Um grande ABC. Mas existe como mesorregião? Sabe pelo nome, né? Aí não sei como é que tem várias divisões, né? Mas tem o... Em regiões de saúde, o ABC é a região São Paulo-Sudeste. São Paulo-Sudeste? Mas o ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Entendi. Eu vou pegar um outro aqui de São Paulo só pra gente permanecer no mesmo estado. Pode ser baixada, tem região metropolitana de Campinas. Ah, tá. Eu coloquei aqui Piracicaba, tá? Então, assim, você consegue trabalhar com um nível bem local, né? De repente, algum cara lá do jornalismo lá de Piracicaba trabalha só com esses municípios pra comparar. Outra pessoa aqui de São Paulo só anda na região metropolitana de São Paulo e tal pode comparar de um estado com outro pra fazer contrastes e por aí vai, né? Esse aqui eu não vou clicar porque ele é muito lento, mas ele vai pegar por default todos os municípios do Brasil, mas a ideia é que ele quebre por quartis. Então, você pode pegar os 25% dos municípios mais populosos, 25% menos populosos, pode ir somando esses quartis e por aí vai. Essa outra opção aqui são as faixas populacionais. Esses grupos são do próprio IBGE, tá bom? Então, por default são os municípios com mais de 500 mil habitantes, mas tem todas essas outras opções. aqui a posição do PIB per capita, por default são os 100 primeiros, são os 100 municípios mais ricos, mas você pode usar esse slidezinho aqui e ir aumentando esse rente de municípios, por exemplo, aqui os 700 municípios mais ricos no Brasil, aí você já começa a ver as coisas mais pintadinhas, por exemplo, ok? Mesma coisa, só para o PIB total, por principal atividade econômica, por default aqui ele vai mostrar os demais serviços que é a atividade econômica que mais agrega valor ao PIB do Brasil, tá? Então, ele vai mostrar esses pontinhos todos aqui que estão mostrados, são justamente os municípios que têm como principal atividade econômica demais serviços, mas tem essa série de outros municípios aqui, certo? Por fim, tem essa questão aqui de agrupamento econômico, isso aí é uma invenção nossa, tá? É um algoritmo que a gente desenvolveu pegando vários componentes do PIB e gerou clusters a partir desses componentes do PIB, utilizando lá o R para fazer isso, e aí o que é que acontece? Por exemplo, aqui na hora que a gente escolhe São Paulo, esses carinhas aqui são os irmãos de São Paulo do ponto de vista econômico, eles estão no mesmo agrupamento econômico tendo como parâmetro os componentes do PIB. Você pode colocar um outro município aqui, por exemplo, Sobral, que é a cidade onde eu morei quando eu era criança, que é a principal cidade do IDEB no Brasil, né? Então, você vai ver aqui que vai aparecer todos os municípios que estão no mesmo agregado, no mesmo cluster de PIB e está Sobral, tá bom? Eu queria fazer só uma interrupção, porque eu não podia deixar de brincar com a pessoa que mora em Sobral, uma pessoa muito internacional. Exatamente! United States of Sobral, né? Achamos a bala de prata da educação, é a cidade. Não é? Cara, é internacional, vamos respeitar, rapaz! For sure, for sure! Esse texto aqui que eu escrevi, ele detalha como é esses... como é que... como é que é feito tem a metodologia desse carinha aqui, tá? Bom, por fim, eu vou voltar aqui para uma coisa que seja mais ou menos tranquila, essa aqui por meso-região, para mostrar aqui o que nos interessa de fato que são essas outras abas, tá? Então, aqui, nos dados bruscos da seleção, ele vai mostrar o que está por detrás das cenas desse cara aqui, tá? quais são os dados. Observe até que eu não fiz, eu fiz questão de manter a mesma estrutura de dados, de colunas que tem lá no SICONF, tá? Então, aqui é o momento em que o jornalista pega o dado e traz para a sua casa, tá bom? Então, ele pode, por exemplo, baixar aqui o CSV, tá? Pode baixar um Excel, pode até copiar para a área de memória e trabalhar em seguida, pode fazer um search aqui, por exemplo, ele pode ficar, pode pegar, por exemplo, aqui o Osasco. Osasco, aqui, então ele vai trazer os dados todos aqui, tá bom? Esse gráfico aqui, a intenção dele é basicamente, ele não tem muita intenção de ser algo que vou usar esse cara aqui na minha matéria e tal, não é. É basicamente para ter uma rápida noção do valor total que está se avaliando e se você tiver escolhido mais de um ano, há uma noção do crescimento de um ano para o outro, tá? Aqui nós temos os metadados da tabela, cada um ano daqueles relatórios, ele tem um metadado que pode diferenciar assim um do outro, tá? Então, por exemplo, esse aqui que a gente está trabalhando, que é o despesa por função, ele é um relatório que é um relatório bimestral, tá? Os outros eram relatórios anuais, então esse número de período aqui, ele vai variar de 1 a 6, tá certo? Se a gente olhar bem aqui nos dados da seleção, que eu já estou indo só ao Osasco aqui, se eu ordenar aqui, eu vou ter os períodos de 1 a 6, de 2018 de 2019, então você tem aqui uma, isso aqui é até interessante para o caso da despesa por função, porque você tem um dado de alta frequência, comparado com o dado anual, tá? Então você consegue até fazer séries temporais, observar sazonalidades, tendências, para quem curte aí análise de séries temporais, dá para fazer uns trabalhos bem legais com esse dado sendo trimestral. Então aqui nós temos o metadado da tabela, tá? com essas informações, então para você não ficar perdido com esse dado, o que é que significa cada uma dessas colunas, esse metadado vai ajudar. E aqui nós temos o raio-x dos municípios. O que é esse raio-x dos municípios? Bom, nós temos todas essas opções aqui, tá? Mas se eu estou querendo fazer alguma matéria que, por exemplo, eu sou um jornalista que está trabalhando na área de Barueri, e eu quero comparar Barueri com os municípios que estão mais ou menos no mesmo nível de PIB per capita, tá? Então eu tenho aqui, eu não tenho aqui a posição por PIB per capita, então eu já saí vim aqui e o PIB per capita de Barueri, ele está no 12º colocado no ranking e o PIB per capita dele é 17... Nossa, esse aqui está altíssimo, esse valor. Esse valor aqui, o PIB total é esse carinha aqui, e você também tem a população estimada, por exemplo, aqui 262 mil na faixa populacional por grupos, então eu ia escolher lá o grupo onde caísse o 262 mil. Então você consegue, com essas informações, encaixar outros municípios que tenham comparação de acordo com a variável que você quer usar, tá certo? Então era mais ou menos isso o que a gente queria mostrar com essa aplicação, vocês estão vendo aqui que é uma aplicação que vai de passo a passo diminuindo a complexidade dessa consulta, no final você pode baixar aqui o seu CSV para fazer o seu trabalho de dados, você consegue identificar no mapa quais são os municípios que estão saindo com a sua seleção, conhecer cada tabela dessas e fazer a comparação do município com outros municípios que estejam dentro da seleção que você fez. Tudo isso, como já disse, podendo trabalhar com essas opções de arquivos, tá? Então era mais isso que a gente queria falar, se a gente ainda puder conversar mais um pouco, estamos disponíveis aqui para responder perguntas e tal. A gente está com vocês agora Maravilha, Fernando, maravilha, Tiago, obrigado. É incrível realmente o potencial da base. Deixa eu ver se... Eu posso abrir para o pessoal, eu tenho algumas perguntas já, mas eu vou deixar o pessoal perguntar primeiro. Acho que chegaram algumas perguntas pelo chat, eu acho que o Tiago respondeu, mas se alguém quiser abrir com alguma dúvida, fique à vontade, gente, para abrir o microfone, a gente pode... A gente já pensado em uma hora, né, de webinário, já são 20 horas, mas a gente pode seguir, quem quiser aí trocar uma ideia com o Fernando e com o Tiago, podemos seguir mais um pouco. Vocês estão ok, Fernando, Tiago, de tempo aí? Maravilha. Então vamos lá. Posso? Pode, Carol, vá. Tá. Barba, nunca te chamei assim. Deixa eu te perguntar, quando você estava mostrando ali, por exemplo, essas últimas abas que você mostrou, por exemplo, o mapa e a razão dos gastos por habitantes, por exemplo, das cidades, dos municípios, esses são dados anuais, né? a gente consegue consegue juntar por anos, ver um histórico também, é que eu não... Tá muito pequeno aqui. Eu vou emendar uma pergunta, você consegue fazer um ranking desse gasto por educação por habitante, por exemplo? Consegue. Bom, então, deixa eu mostrar aqui novamente, já está compartilhado novamente, né? Então, o dado bruto, eu tenho o valor que se gastou em cada bimestre, tá? E a quantidade de habitantes de cada município. Então, o que você pode fazer? Como é bimestral, na hora que você... Lembre-se, essa aqui não é uma ferramenta de exploração de dados, é muito mais uma distração dos dados, tá? Então, como o dado é bimestral, você exporta isso aqui para uma... para o CSV, e lá, com o CSV já baixado, você usa o Excel, o R, o Python, e aí você pode fazer os group buys e somar os valores de cada um desses bimestres aqui, tá? Então, você soma o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto bimestre de Osasco para 2018, por exemplo, soma isso tudo e divide pela quantidade de habitantes, que é sempre igual, e aí você tem quanto se gasta em saúde, né? Por exemplo, aqui está com as três funções, mas você poderia filtrar para a sua saúde, né? Em um determinado ano. Então, com essa informação, você, para cada município, né? Depois, feita a razão, você vai conseguir fazer o ranking, né? Não é isso, Carol? Não sei se era essa a tua dúvida, Carol. Era isso, era isso. Tá. E Denise, é isso aí, né? Denise, você entendeu aí como poderia fazer o ranking, né? Sim, entendi, obrigada. Pronto. Jornalista adora um ranking. Quer saber o que o prefeito fez com o dinheiro, né? Muito jeito. Perceza. Uma pergunta que eu ia fazer, gente, é se é possível baixar os microdados sem... Se essa plataforma é o único caminho para driblar aquele capture, aqueles filtros lá que o Tiago mostrou no começo. bom, como eu falei, é possível a gente usar uma API, tem a API e tem o nosso próprio pacote, tá? Só que o que acontece, a API e o próprio pacote que a gente desenvolveu, ele é muito lento. Então, por exemplo, na hora que a gente coloca essa opção bem aqui, em que a gente tem esse conjunto de municípios selecionados para dois anos, tá? Na API, por exemplo, ele ia gerar uma requisição de API ou o pacote, ele ia gerar uma requisição para cada um dos municípios, para cada um dos bimestres, para cada um dos anos. Então, você vai multiplicando isso aí tudinho e você vai ver a dificuldade que você vai ter, né? Então, acaba que esbarra nisso aí. É isso, Thiaguin, tem outra, veio outra situação possível de conseguir esses dados pelo Capture lá? Não, eu acho que é isso mesmo. Hoje, o jeito que tem é esse daí. A gente tem uma API que o pessoal desenvolveu, mas ela acaba sendo muito limitada por conta da paginação, né? E do jeito que ela está montada, você não está fazendo ponte bem específica. Então, acaba que é isso. Ou você sai baixando ou usa uma ferramenta como essa. É porque, na verdade, a gente está desbravando agora essas possibilidades de... Foi a primeira vez que a gente teve acesso direto ao banco de dados, né? Isso aí que o Barba montou e ele está acessando diretamente o banco de dados usando SQL. Então, isso abre agora as possibilidades interessantes para a gente tentar facilitar o acesso a esses dados. só para complementar uma coisa, eu coloquei ali no chat os links, o link para o próprio Ciconto. Coloquei para dois painéis também que a própria área responsável pelo Ciconto montou. Eu tenho um problema com o dashboard, eu não sei para onde olhar direito, mas se você tiver paciência, tem umas coisas interessantes ali. Um é o Ciconto Fim Números que ele vai te dizer a cobertura daquelas informações, ou seja, quantos municípios entregaram diante do total de municípios. Você vai ver que esse de contas anuais, que é de onde a gente está buscando as informações aqui, ele tem uma cobertura excelente, geralmente acima de 95%. E o outro é um ranking de qualidade da informação, porque o que acontece, são tantos relatórios, tantas tabelas, que como vocês devem imaginar, tem uma certa... As coisas se batem às vezes. Você tem demonstrativo por função no relator resumido e você tem demonstrativo por função no demonstrativo de contas anuais. E o que esse ranking tenta fazer é... São coisas triviais, é impressionante, mas são coisas triviais. O total de despesas em cada demonstrativo bate um com o outro, o total da despesa por função bate com o total da despesa por função do outro relatório, a receita que ele informou naquela tabela do mesmo relatório bate com a receita que ele informou de outra tabela do mesmo relatório, você vai ver que tem coisas assim que são impressionantes. tem gente que não cumpre o mínimo, assim. E aí, esse painel ele faz meio que um ranking da qualidade, ou seja, dentro desses critérios que o pessoal está desenvolvendo lá, qual seria o estado? Isso aí só no nível estadual, por exemplo. Qual seria o estado que tem a informação mais íntegra, pelo menos, mas dentro do... coerente dentro do próprio relatório. O cara está entregando. Estou vendo aqui uma pergunta do Marcelo, filtrar a unidade assinamentária e a unidade administrativa não tem, isso não é padronizado também nacionalmente, o que você tem como relatório de gestão fiscal, ele tem um escopo que é o escopo de poder, então, assim, ele é dividido em poder, por exemplo, tem a Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores e tem a Prefeitura, que seria o poder executivo. Esse é o máximo de desagregação em nível de órgão que você vai encontrar lá. Com essa história de matriz de saldos contábeis, é algo bem para frente, mas é a ideia que você consiga ter esse nível de desagregação também. Mas hoje não, isso continua. O escopo é bem agregado, na verdade. Eu vi aqui a pergunta aqui do Marcelo, forma de assinar os dados baixados. A gente não chega a assinar, mas tem uma coisa importante que é a questão da data-hora em que o dado foi processado no Tesouro e também a data-hora em que o dado é baixado no seu ambiente. Então, a gente, bem aqui, nos dados brutos, nós temos essas duas informações. Data de status da coleta, então, esse dado aqui, por exemplo, ele foi baixado no banco de dados da hora que foi lá da gente no dia 29 de março de 2018 e isso aqui é a hora da consulta, que é hoje, a gente acabou de fazer, 19h59. Então, são formas que a gente tem de dar uma certa, digamos assim, garantia do dado que o jornalista está capturando. Então, se alguém, é uma informação, inclusive, que precisa ser dita, qual é a hora, qual é o dia em que foi feita essa homologação do dado e, eventualmente, você pode informar exatamente qual foi o momento em que você baixou esse dado. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Parabenizar só o belo trabalho aí, Fernando e Thiago. Iniciativa perfeita, ótimo, o time perfeito também agora em plena eleição. Uma roda incrível, isso é uma perda de tempo, não, um ganho de tempo de pelo menos uns três dias de trabalho nosso. Muito bom. Parabéns. Vai ter utilidade. Massa, vou saber disso. Nossa, vai economizar muito tempo mesmo, porque nas eleições de 2018 eu perdi muito tempo cruzando várias planilhas, baixando várias planilhas, ia para Reré, subia para não sei aonde, Adriano Belezara, eu vi o meu sofrimento. Obrigada. Então tá, gente, obrigado, Fernando, obrigado, Thiago, grande abraço. Obrigado, Juan. Valeu, Juan. Parabéns. Muito bom. Estamos aí. Valeu, pessoal do Openology, grande abraço aí para vocês. para vocês. Obrigado. Para vocês.